Música Pela forma atual de previdência, para se aposentar, as mulheres devem ter 30 anos de contribuição ou 60 anos de idade. Os homens têm que ter um tempo maior, 35 de contribuição e 65 anos de idade mínima. Com a reforma, homens e mulheres vão seguir as mesmas regras na hora de se aposentar. A ideia do governo é tratar o cidadão, independente do sexo, de forma igual. Antes nós tínhamos uma percepção de rendimentos durante um período muito grande, quase sete anos no caso das mulheres, o que fazia com que ficasse muito onerosa a previdência da mulher em relação à do homem. Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de 174 países, 116 já não têm diferença de idade entre homem e mulher na hora de se aposentar. Se levarmos em conta o tempo de contribuição, a diferença entre os dois sexos é ainda mais rara. Em 90%, a contribuição é igual. A equiparação entre homens e mulheres acaba seguindo uma tendência hoje internacional, onde na maior parte dos países, homens e mulheres se aposentam com a mesma idade. O que não quer dizer que o benefício da mulher não seja maior do que o homem. Por quê? Porque a mulher vai receber durante mais anos esse benefício previdenciário do que o homem. Aos 65 anos, ao se aposentar, a mulher acaba vivendo mais e recebendo esse benefício, pelo menos 3 a 4 anos, além do homem. Pela nova regra, homens e mulheres só podem se aposentar com pelo menos 25 anos de contribuição e no mínimo 65 anos de idade. Para quem já está aposentado, nada muda. As mulheres com mais de 45 anos e os homens com mais de 50 vão entrar na chamada regra de transição. E o governo garante que as mulheres vão ter vantagens nesse processo. Nós respeitamos a especificidade das mulheres. O que isso significa? Mulheres que têm acima de 45 anos, elas terão que pagar um pedágio de 50%. O que isso significa? Aquelas que aposentariam em um ano vão ter que trabalhar por mais seis meses. Esse pedágio também se aplica ao homem, mas para uma idade mais elevada, de 50 anos ou mais. E quem ainda está trabalhando para se aposentar aprovou as mudanças. Eu acho que os direitos são iguais, eu não vejo diferença. Assim como a mulher está querendo a sua liberdade, a sua força total, eu acho que tem que se igualar o homem. Eu acho que não vejo diferença porque não ser diferente. Hoje em dia o mercado de trabalho não necessariamente tem trabalho só para homem ou só para mulher. Hoje está bem diversificado, tanto para um quanto para outro. Então eu acho justo igualar. Tchau.